E aí meus amigos, é no Domingão Dia dos Pais, parabéns aos papais, menos para pai de peste, porque pai de peste não é pai. Vamos falar sobre uma matéria que eu fiquei sabendo pelo Autêntico, que ele fez uma live no canal dele, do Sindicato dos Streamers. Eles não gostaram muito, porque a Twitch baixou o preço para você ser sub do canal, era um preço de R$22,90, agora a Twitch baixou esse preço para R$7,90. Então tem muitos streamers que estão arada com isso, porque ele vai ganhar menos, ele vai passar a ganhar menos, por cada cabeça, por cada pessoa que tem essa inscrição, de R$22 vai cair para R$7,90. Então a pessoa, teoricamente, vai ganhar menos. Então elas estão muito chateadas, um tal de picoca, não é pipoca não, é picoca, está liderando, sei lá, um jogador de LOL, sempre preso uma. E tem o formulário, o Sindicato funciona no Discord e eles estão muito bravos, porque eles vão ganhar menos. Só que daí, eu vou dar meu ponto de vista em relação a isso. Galera, ganhar dinheiro jogando, por si só, já é muito. Porra, só do fato é que tem gente que está pagando para te ver jogar. Sendo que na Twitch você pode assistir sem ser inscrito, sem ser sub, você só segue a pessoa e você não paga nada. Igual no YouTube. E a pessoa está te apoiando. Pô, isso já é muito, cara. Coloque as mãos no céu que você está ganhando dinheiro. De uma forma, teoricamente, fácil. As pessoas estão te vendo para jogar e você está reclamando. Pô, a realidade do brasileiro de pagar 22 contos num sub num canal é um valor muito alto. Reduzindo esse valor pelo mesmo valor, ela pode praticamente apoiar mais dois streamers. E fora que ele fica mais acessível, mais gente vai poder apoiar. Às vezes um cara, pô, agora com 7,90, eu posso apoiar o youtuber, o streamer, né? Não é youtuber não, é youtuber no YouTube. Ele vai poder apoiar o streamer. É muito mais fácil, cara. Fora que você pode compensar. E tem outras formas de você ganhar, ó. Tem a compra bit, por exemplo. Então, a pessoa está ainda ganhando, ela não vai perder aquela renda. Vai poder ganhar, vai ganhar menos, vai. Mas, porra, você está ganhando dinheiro em uma coisa teoricamente fácil. Você não tem que cumprir o horário. Você faz a live no tempo livre. Conversa, você está teoricamente se divertindo. Porque as pessoas, elas sempre jogaram. Você passou toda a vida jogando desde pequeno. Até a vida adulta, e não tinha streamer, não tinha nada, você jogava. Tua casa, sem ninguém ver, só você e o console e o PC. Agora você faz isso, para todo mundo ver, você jogando, né? Ao vivo, para o mundo inteiro. E você está recebendo uma remuneração. Está achando ruim, cara? Para de streamar e vai fazer outra coisa. Vai fazer como a maioria das pessoas fazem. Procurar um trabalho. Vai ter que acordar cedo. Vai ter que cumprir ordem. Vai ter que aguentar patrão chato. Entendeu? Vai, vai, o que você vai ganhar é uma parte retida para NSS. Para FGTS e outras coisas. E aí? Porra, você já está ganhando dinheiro. Tem gente que ganha, vive daquilo. Você está ganhando no conforto da tua casa. Pode parar a hora que você quiser. Pode, vai ter dia que você não vai poder fazer. E você não tem que prestar conta a ninguém. Porra, ainda está achando ruim, cara. O brasileiro é foda, cara. O brasileiro tem que sempre, ele sempre vê o lado dele. Mas nunca vê o lado dos outros. Ele só quer saber do lado dele. Porque esses streamers aí, grandes, que estão achando ruim, estão reclamando. Que nem esse cara aí e outros. Eles estão reclamando porque eles vão ganhar menos. Eles querem ganhar dinheiro. Eles estão vendo só o lado deles. E o lado de quem está pagando aquele negócio, aquele serviço. Eu mesmo tenho Amazon Prime. Eu tenho direito a um sub sem pagar mais. Poxa, se eu gostasse muito daquele streamer, pô, R$7,90. É porque eu também faço streamer na Twitch. Mas eu não faço com fim comercial. Eu faço porque eu acho que na Twitch é mais tranquilo. Na Twitch você pode ouvir música enquanto está jogando. Você tem os seus amigos. Eu acho uma plataforma mais bacana do que o YouTube. Eu uso um outro programa, na maior parte, às vezes, no lugar do OBS, que é a Twitch Studio, que é mais leve para o meu PC, para o meu notebook. Às vezes o OBS dá aquele negócio de codificação sobrecarregada. Você tem que diminuir a qualidade da stream. Eu não gosto. Me dá gatilho. Então, eu, pelo menos, da minha parte, eu gosto da Twitch porque eu jogo não com fim comercial. Tenho afiliação? Tenho. Eu não vou ver a cor do dinheiro da Twitch tão cedo. Eu tenho acumulado, acho que, R$4,00, cara. Porque eu tenho um sub. Eu tinha um sub pelo Prime. Aí o Carlos decidiu apoiar outro canal. Diz que depois de voltar, tudo bem, né? Não cobrei, só que comentei com ele. Tenho a inscrição de um outro amigo, que é o Jovem Napoleão. É um canal também da Twitch, amigo meu, de Manaus. Beleza, cara. Quem quiser, seja o sub. É a mesma coisa com o YouTube, com o Superchat. Ah, a pessoa só lê tua mensagem e você paga a Superchat. Tem YouTuber que é assim. Ah, tem YouTuber que fica enchendo o saco de você ser membro do canal. Seja que aqui tem três membros no canal, agradeço. Tá ótimo, cara. Você tá ganhando dinheiro... Você tá ganhando dinheiro... Falando. Falando. Você senta aqui, põe seu celular, começa a falar o que você pensa. Ou na Twitch jogando. Cara, isso praticamente é algo assim que você tá sendo recompensado com o mínimo de esforço possível, cara. Ou você acha um grande esforço sentar e fazer uma coisa que todo mundo faz sem pagar. Sem ganhar nada. Quer jogar. Tá achando ruim, cara. Ainda tá achando ruim. Porra. E brasileiro é essa mentalidade de que ele meteu o Estado. Não é porque daí... Olha só. É uma coisa informal. É só um grupo de pessoas ali, se tá o sindicato, que tá achando ruim porque vai ganhar menos na Twitch. Tá, mas não tem força de ler e tal. Só reclamação, né? E a gente tá discutindo isso. Agora, bicho. Assim... E se um político ver isso... Porque agora cresceu o número de pessoas que podem ganhar uma remuneração. Eu tenho um canal monetizado. De vez em quando cai ele ou a descenso na minha mão. Pô, bacana. Não é bacana? Todo mundo não quer ganhar dinheiro. Olha aquele maravilhoso. Mas, olha só, gente. Tem a Twitch. Agora, no Instagram, você pode mandar selo com uma espécie de superchat. Facebook tem... Tem monetização também. Se você tem uma página no Facebook pra postar vídeos. Tem anúncio no Facebook agora. Cara... Aí tá aumentando o número de pessoas que tá fazendo isso. Aí vem o público e fala... Não, tem que pagar um preço justo. Vamos regulamentar. Vamos poupar. Tem que... É... Já fizeram e tentaram fazer isso... É... Falaram isso pro YouTube. Ah, que tem que pagar CLT. Que vai ser o funcionário do YouTube. O da Google. No caso, a Twitch seria da Amazon, né? Então, ela vai ter que te contratar. Vai ter que pagar salário mínimo. Você vai ter férias. Comprei horário. E tal. Não vai poder fazer tantas horas. Que quiseram fazer isso pro... Já deram essa ideia idiota. Aí o que a plataforma pensa? Por que eu vou estar continuando prestando meu serviço nesse país? Aí qualquer... Olha só. Porque vai ter político que vai abraçar esse tipo de ideia, cara. Pra farmar voto. Já... Não tem a tal da lei do Lucas Santos. Que eu falei no vídeo anterior. Já tem um cara lá do PSL. Não. Vai ter que ter a lei sobre cyberbullying. Pra evitar isso. Usando o menino como... É... Palanque político. Porra. Você acha que não vai ter um cara aí, ó. Deputado brasileiro. Pô. Eu tenho que farmar voto com esse povinho. Vou chegar nisso ou não. Vai ter um projeto de lei regulamentando a profissão streamer. Logo, vai ter um conselho. Vai ter que pagar um conselho. Uma parte do teu... Da tua monetização tem que ser retida por esse conselho. Você vai ter que pagar imposto. Vai ter que ter isso. Vai ter que... Cheio de regras. Vai pôr uma regra na tua... Na... No teu jeito de fazer live. Nos teus vídeos. Porque vai ser tudo regulamentado. Não. Tem que ter isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Uma série de regras. Sendo que hoje na internet você quer postar um vídeo. Você faz do jeito que você quiser. Que nem tá aqui, ó. O cenário que eu quero. Do jeito que eu quero. Como eu me visto. Como eu falo. Não tô obedecendo ninguém. Não tô... A única exigência que a plataforma tá aqui dizendo. Aí que você não pode falar certas coisas. E mostrar certas coisas. Aí tá. Aí quando eu vi a notícia. Eu fiquei sabendo pelo live do Autêntico, né. Aí eu achei a matéria, né. Na internet. Eu postei num stories do Instagram. Porra. Vocês estão... Eu falei. O brasileiro é muito oportunista também. Porque também é um negócio brasileiro esse aí, né. Que vê só o interesse dele. Pô. O cara já ganha dinheiro jogando e tal. Postei uma gif, né. Com o negócio lá. Que tem, né. Aí depois o Instagram me notifica. Que a minha e meu stories viola as diretrizes do Instagram por discurso de ódio. O Instagram viu que eu fiz discurso de ódio naquela quinta e naqueles stories. Aí eu só printei a... A notificação. Postei outro stories dizendo assim. Discurso de ódio é meu órgão digital, né. Pra não falar o... Aquilo, né. A palavra com... 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 Três letrinhas, né. Que é o nome ali formal da... Do que todo homenzinho tem. Todo homem. Não é mulher trans, não. É todo homem. Tem. Aí eu falei assim. Rebatendo. Que porra de discurso de ódio é esse? Porra. É assim. Nesse país é cada dia um sete anos diferente. É lei que não pode mais desagradar a mulher. É porque é violência psicológica. É lei passando. Agora você faz zoeirinha. É cyberbullying. Aí vai ter esse sindicato de streamings pra representar os streamings. Ah, pelo amor de Deus. Brasileiro. Brasileiro é um povo muito louco, cara. Só no Brasil que tem essas ideias de trapafudes, cara. É só na porcaria do Brasil, cara. Eu falo assim. Eu falo. Acho que brasileiro. Eu sou católico. Eu não acredito em vidas passadas, tá? Eu já deixo bem claro. É só uma hipérbole que eu tô falando. Só uma brincadeira, assim. Mas por existir vidas passadas, todos os brasileiros eram pessoas horríveis e renasceram no Brasil. Reencarnaram no Brasil. É castigo. A pessoa que nasceu de novo como brasileira é porque ela fez uma coisa muito má. Ela tá sendo castigada sendo brasileira. Às vezes é isso. Às vezes eu penso isso. Não, você nasceu no Brasil porque você foi uma pessoa muito má. Muito má lá na tua vida anterior. Você era europeu, americano. Agora você renasce algum brasileiro pra você pagar seus pecados. No Brasil, cara, é terra de maluca. É cada dia uma lei diferente. Um oportunista querendo notoriedade. Ah, quer chamar atenção. Quer não sei o quê. Deputado querendo formar voto. Abraçando inúmeras casas. Casas animal, casa vegana, causa isso aqui. Casas ambientais. Ah, tá mal no zóio, cara. Não, e a gente tem que falar disso e a gente é o errado, cara. Cara, é sacanagem. É uma sacanagem. Todo dia é uma sacanagem diferente nesse país, cara. Não, é incrível, não sei. Não tem muito o que dizer. Então, é só pra falar disso. Até mais. Tchau, tchau.